Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe pra vocês um recebidos, mais um recebidos que assim, juro gente, eu nunca recebi tanta roupa na minha vida. Vocês podem ver atrás de mim. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês. E são roupas muito estilosas, muito lindas, que eu vou acabar usando muito. E aí vocês já vão conhecer da onde é. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de todas as lojas online, todas as peças. Então já dá o seu gostei, comenta, se inscreva no canal, pro YouTube entender que você gosta do vídeo e quer recebê-los. Antes da gente começar, queria falar, está chovendo muito? Vamos lá então. Eu vou pegar por montes, mais fácil. Tem muita coisa de frio, então como demora aí uns 3 meses pra chegar as coisas, se vocês pedirem agora essas roupinhas de frio, vão chegar no inverno. A primeira delas não é de inverno, mas é um bode que eu queria muito. Olha só. Ele é um bode pretinho básico, mas ele é reto aqui na frente e tem essas alcinhas bem finas. Então assim, se você está usando uma parte de baixo mais ousada, é ótimo essas regatinhas assim, só que é bode pra usar. Também recebi deles esse daqui que eu estou apaixonada, que é esse suéter vermelho de gola alta. As mangas são um pouco mais curtas, são 3 quartos, então bate aqui mais ou menos, mas a modelagem dela é muito bonita. Eu amei. E a qualidade também muito boa. Eu acho que eu fico bem de vermelho, o que vocês acham? Eu amei. Eu vou vir mais pra cá, só pra vocês conseguirem ver as roupas aqui. Melhor. Aí! Outra peça de frio que eu pedi também, que é um coringa, é esse suéter aqui, ó, de gola alta, bege. Ele é bem grudadinho no corpo, básica pra colocar por baixo de tudo, esquenta bastante. Muito, muito útil. Eu queria tanto uma dessa que eu pedi duas iguais. Aí eu dei uma pra minha mãe, pra não ficar com duas repetidas. Tem também esse vestido, que é de verão, vai ser uma mescla de estações. Esse vestido... Ah, ele apareceu pra vocês nos looks da semana, pra faculdade, eu usei ele. E ele é muito, muito confortável. Lá naquele vídeo vocês vão conseguir ver melhor como ele fica no corpo. As peças eu não tô mostrando no corpo nesse vídeo, mas porque eu vou acabar postando muita foto no Instagram e vocês vão conseguir ver por lá como ficou no corpo. Mas ficou super certinho todas as peças. As que não ficou, eu falo pra vocês. Aqui em cima ele tem esse elástico, é ombro a ombro preto, de bolinhas. Lindo, né? Eu amei esse daqui, tô usando demais. Eu queria muito um blazer, assim, básico, preto, pra alguma ocasião que eu precise de uma jaqueta mais chique, pra uma ocasião mais importante, pra colocar por cima dos looks, sabe? Então, é esse blazer aqui, todo preto. A modelagem dele é bem seca. E aqui ele tem até uma esponjinha nas ombreiras, pra ficar com mais volume aqui, que tá super em alta agora, né? Temos uma bolsa também. Gente, eu tô muito feliz. Eu pedi muitas bolsas, tem mais aqui pra mostrar pra vocês depois. Mas eu estou apaixonada por essa daqui. Que ela é naquele modelinho da Chloe. Eu sou apaixonada pela Chloe. Mas, no site eles têm esse modelinho aqui, que é bem parecido com o deles. E ele é azul. Eu queria muito uma estampa diferentona, pra usar com looks básicos, sabe? O material das bolsas desse site são muito bons. Tem tanto a transversal, como você pode segurar ela por aqui também. Eu tô apaixonada por essa bolsa, não vejo a hora de usar. Coisas da Rosigal, então vamos lá. Tem esse outro suéter. Eu pedi muito suéter. Eu falei assim, gente, eu preciso disso. Porque chega o inverno, eu não tenho o que vestir. Então, eu decidi apostar mais em suéter, em cardigans. Coisas bem, assim, de inverno, pra conseguir usar bastante roupas diferentes. Então, eu pedi esse daqui também, que é num tom... Aí tá um pouco laranja, mas ele é quase um marrom, assim. Também de gola alta, ó. E desse aqui, mais larguinho. E na manga, a mesma coisa, ela é mais fechadinha. Então, as mangas ficam meio bufantes, que vocês sabem que eu adoro. Tem também esse daqui, que é uma graça, mas eu devia ter pedido um tamanho menor... Melhor... Eu devia ter pedido um tamanho maior, porque ficou um pouco apertado em mim. Mas olha essas mangas, que lindas. Ela é toda de babado, rosa. Assim, bem bonitinha. Mas dá pra usar. Só que não ficou muito largo. Ficou bem justo ao corpo. Uh! Eu acho que pro verão não combina muito boi, né? Mas eu tô com duas, e uma delas é essa daqui, que eu pedi lá na loja também. Que agora meu cabelo não tá numa posição certa, mas... Eu acho muito estiloso, muito bonitinho. Eu sei que tem gente que não gosta, mas o legal é que, assim, é super barato as coisas do site. Então, se você não tá afim de gastar muito dinheiro com essas coisas passageiras, é uma boa. E ela tem esse xadrezinho em cinza, que tá super em alta. E vocês vão ver que eu pedi outras peças nessa estampa também. Amei! Bom, essa daqui já tem foto no meu Instagram com ela. Olha só. É esse vestido aqui. Fiz vestido assim, porque ele é muito curto. Então, eu acabo colocando uns shortinhos jeans por baixo, só pra garantir, sabe? Então, ele é esse vestido aqui também, nesse elastiquinho. Aqui na manga vem esses dois babados incríveis. Aí desce o elástico. Ele é listradinho de preto e branco, um preto meio cinza, assim. Coisa mais linda. Vocês viram na foto do Instagram e vocês amaram. Inclusive, eu deixei o link lá nos meus stories pra compra dele. Vou deixar aqui na descrição, como tudo, desse vídeo também. Pedi também essa camisetinha. Meio básica, mas ótima pro dia a dia, ó. Ela tem esses trançados aqui, como se fosse um corcelê. E ela é beijinha, nudizinha. Meio cropped. Bem básica. Tem essa saia aqui, que eu tô louca pra usar. Eu acho que eu vou usar ela ainda essa semana num evento. Eu achei ela linda. Aqui ela vai tá um pouco estranha. Se vocês forem no site, vocês vão ver. Na modelo, é a coisa mais linda. Ela tem esse laço. Ela é uma... Vamos lá, cooperar a chuva! Ela é naquela mesma estampa da boina, que é esse xadrez que tá muito em alta, vai... Tá bombando agora no inverno. E ela tem essa... Esse... Eu não sei explicar. Você tem que dar um nó aqui. E ela fica linda. Olha só. Ele é um trench coat. Nesse tom, assim, meio... Meio camurça. Nesse tom meio marrom. Como chama isso? Meu Deus, que branco! É... Uma toca, né? Uma toquinha. E aí ele desce. Ele é bem longo. Tem um bolso aqui do lado. É aberto na frente. E tem uma fita pra você amarrar. Tem esse vestidinho aqui, que eu amei. Também no tom de xadrez. Vocês podem perceber que eu estou apaixonada por essa estampa. Ele ficou um pouquinho largo aqui em cima. Eu vou ter que ajustar. Mas a modelagem embaixo dele é mais aberta. Um pouco curto, acima do joelho. Enfim, eu amei esse vestidinho. Vou mandar ajeitar pra eu conseguir usar certinho. Não tem só roupa nesse recebidos. Eu também recebi algumas caixinhas que eu vou mostrar pra vocês agora. Essa daqui é da Vult, ó. Era de carnaval. Olha só. Tem até esses negocinhos de folia, sabe? Então tem o primer, fixador de glitter. O pincel. E dois glitters. Um é prata e o outro é dourado. Amei, Vult. Muito obrigada. Pena que eu não usei há tempo pro carnaval. Tudo, na verdade, dá pra usar. Mesmo não sendo carnaval. Outra caixinha. Essa daqui é da Sweet... Essa daqui é da Sweet Side Store. Olha que fofo. Para Lorine. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, gente, essa marca é super famosa. Eu queria muito testar os produtos deles. Chama Eva NYC Hair Care. Então é pra cabelo. Vamos ler a cartinha. Para Lorine. De Samantha. O Serum Get Glossed da Eva NYC está sendo meu queridinho de todos os dias. O cheiro é maravilhoso e a embalagem é super fofa. O Serum Get Glossed adiciona um brilho radiante, força, proteção contra o calor. Tenho certeza que seu cabelo irá ficar mais liso, livre e sem frizz. Que legal. Beijo, Samantha. É arroba samantabarros, o Instagram dela. Gente, eu tô louca pra usar esse produto. Olha que embalagem linda. Nossa, eu vou usar super. Muito obrigada, Samantha. Bom, última caixinha sem ser roupa. Pra gente dar uma pausa nas roupas. O que que é esse aqui? Ó. Olha que legal essa sacola. Ai, é da Natura Fá... Meu Deus! Natura Faces lança nova fragrância Toxic Pink. A linha de batons líquidos mate. A Natura Faces. Adorei essa embalagem. É muito criativa essa bolsinha. Gente, muito legal esse press kit. Caraca. Um perfume. Chama Toxic. Nossa, super docinho, cheiroso. E tem aqui os batons líquidos, né? Que também é dessa linha. Que lindos! Nossa, Natura, arrasaram. Sério, olha essas cores. Tem até preto. Tem a marrom, a preta. Essa aqui que é um pouquinho cinza. A vermelha super vibrante. A rosinha marsala. Essa daqui que é um marrom bem escuro. E a azul. Arrasaram, Natura. Muito obrigada por terem me enviado esse press kit das novidades de Natura Faces. Gostei pra vocês primeiro o Dress Lily, depois o Rosigal. Abrimos as caixinhas e agora vamos continuar com a Rosigal. Olha só, eu pedi algumas coisas de praia. Bem, né? Bem louca. Pedi inverno, verão. Sei lá. Eu pedi um biquíni muito, muito lindo. Eu adorei a modelagem dele. Olha só. Aqui ele vai parecer um pouco estranho, mas no corpo. E a parte de baixo é assim, ó. Vermelhinha, básica. Mas amei esse biquíni. Com certeza vou usar demais. E esse maior aqui, que tem uma estampa maravilhosa, mas ficou muito grande em mim. Então eu não sei se eu vou conseguir usar. Talvez a minha mãe vá usar no meu lugar. Mas olha. Olha que linda essa estampa. Eu fiquei apaixonada. Da Rosigal também pedi esse daqui. Que é essa regatinha escrito Honey, que vocês também viram no meu vídeo de looks de faculdade. Eu amei muito ela. Sério. Também pedi outro cardigan. Esse daqui, ó. Ele é rosinha clara. É bem longo, ó. Tem bolso aqui. Também tem alguns botões aqui, ó, na frente, pra fechar se você quiser. Veste muito bem no corpo. E é ótimo pra colocar por cima das roupas, né? Eu amei esse daqui. Tô louca pra usar. Porque eu queria muito moletom largo, bem grande e preto. Que vai combinar com tudo, na verdade, né? Então ele também tem o capuz. Aí ele tem essa fita aqui, ó. Que é o único charme que ele tem. É essa fita com uma escrita aqui na frente, ó. Tá escrito. Eu achei engraçado. I'm not gonna eat chocolate anymore. Não vou comer mais chocolate. Eu pedi num tamanho bem grande, pra ele ficar bem confortável em mim. E assim, gente... Eu vou usar ele naqueles dias que eu tô super querendo me vestir confortável. Nada pegando. E mesmo assim ficar super estilosa. Porque essas... Esses moletonzões, assim, oversize, também tão super em alta. E pra terminar a Rosigal, temos outro moletom. Que é esse daqui, ó. Ó, rosa. Também nessa vibe mais oversize. Com o capuz. O mesmo estilo daquele outro. Só que aí ele tem uma frase aqui, escrita. Que é Unique for Retro. Em preto. E aqui embaixo ele tem os bolsos. Que eu amei. Eu amo o moletom que tem esses bolsos largos aqui embaixo, ó. E pra finalizar esses recebidos, mas com certeza não menos importante, temos a loja GEMIS.com que é uma loja com peças tão maravilhosas que foi difícil escolher as que eu queria. Primeiro vamos começar com esse vestido aqui. Que é um vestido mais pra festas, ocasiões especiais. Assim, pra um casamento até. Eu acho que ele serve muito porque ele é muito, muito, muito lindo. Muito trabalhado, ó. Ele tem todo esse trabalho em renda, assim, né? Com essas flores bordadas. Ele é azul marinho. E aqui na manga ele é transparente, ó. Só com as florzinhas. Eu achei o trabalho dele incrível. Vestiu certinho no meu corpo, então eu vou usar muito com certeza. Temos também duas bolsas da GEMIS. A GEMIS tem muitas, muitas bolsas incríveis. Vale a pena dar uma olhada no site. E a primeira que eu pedi é essa daqui. Eu estou simplesmente apaixonada porque ela remete muito a Gucci que tem essas cores, o verde e o vermelho. Então, eu estou apaixonada. Ela também tem essa corrente aqui e ela abre assim. E aqui dentro ela tem a corrente maior se você quiser usar, ó. Com certeza eu vou me sentir muito poderosa usando ela. Talvez o meu suéter favorito de todos que eu pedi. Olha isso, gente. Ele é muito lindo. Ele é tricolor, então ele aqui em cima é bege, depois vem o preto, depois vem o branco. Ele tem um material maravilhoso e olha o detalhe da manga. Eu estou apaixonada. Ele tem uma blusinha também que eu já fotografei, vocês vão ver foto em breve com ela porque, ai, gente, ela é muito feminina, muito delicada, sabe? Olha só, tem que usar com uma regatinha branca por baixo, mas ela é toda nessas poás aqui, com um tecido mais leve e a manga para variar o meu vestido de manga favorito que é essas de babados. Então tem três barras aqui de babado e em cima ela fecha com uma fitinha aqui, ó. Aonde que eu postei? Ah, eu já postei, já fui no evento com ele. Eu fui no evento com ele da Guerlain que eu até fiz para vocês, vocês arrumem comigo aqui no canal e o vestido é da Gamis, então olha só, mostrando ele novamente aqui para vocês. Ele é de abacaxi, tem uma modelagem incrível, tem esses botões aqui na frente marrom mais rústico que eu achei que deu um toque super especial para a peça, ela também tem bolsos e é num comprimento mídia. Ficou incrível no corpo, vocês viram naquele vídeo, que se vocês ainda não assistiram vou deixar aqui no card, enfim, amei. E a última peça desses recebidos é outra bolsa que eu estou apaixonada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Juro, gente, que susto. Aquela bolsa remetia a Gucci e essa daqui remete muito ao Valentino. Eu estou apaixonada por essa daqui principalmente por causa da cor, que é uma cor bem diferente assim do que eu costumo adquirir nas bolsas. E olha essa alça, gente. É muito linda, toda coloridinha, trabalhada. E com o look básico isso aqui, gente, vocês não têm noção. Eu fotografei essa bolsa com essa batinha aqui branquinha. Ficou a coisa mais linda. Depois vocês veem a foto que eu vou postar lá no Insta e me falem se vocês gostaram da combinação. Então ela é assim, abrindo aqui. Ela tem bastante espaço. Uma bolsa assim faz qualquer look e fica incrível. Me deixem aqui embaixo se vocês gostaram das peças, se vocês se identificam com o meu estilo. Vejo vocês aqui no meu próximo vídeo. Você pode agora assistir ao meu último. Um super beijo. Tchau.